Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Davi Cipa Design aqui E hoje eu vou te ensinar a fazer esse flyer aqui do Dave Leonard Dave Leonard é um pastor e eu vou ensinar você a fazer esse flyer Então pessoal, vamos sem mais delongas, vamos iniciar um novo documento aqui Esse novo documento vai ter uma proporção aí de... quer ver? De 1080x1080, não, esse eu vou botar isso aqui ó, 1000x1200 de altura, perfeito O que a gente vai tá fazendo aqui agora? Vou dar um CTRL 0 aqui Primeira coisa que a gente vai fazer aqui pessoal, é... Antes de mais nada, eu quero pedir pra você também curtir a nossa... o nosso... O nosso canal e esse vídeo aqui, tá bom? Perfeito pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar incorporados, tá? Vou vir aqui ó, colocar incorporados Vou colocar incorporados, downloads, vou vir aqui no meus downloads Vou fazer aqui Na real eu não vou fazer o download não, eu vou vir aqui procurar na internet mesmo uma foto de igreja Eu vou vir aqui no OneSplash OneSplash, pra quem não sabe é um... É um banco de imagens gratuito, tá? Se você quiser, eu deixo o link na descrição Eu vou deixar o link na descrição do OneSplash E vamos lá pessoal, vamos procurar pro Worship 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 Vai aparecer umas imagens de igreja O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar uma delas aqui ó, quer ver? Pera aqui uma boa... uma boa aqui pra nós trabalhar Pode ser até essa aqui ó Pode ser até ser essa aqui Vamos pegar essa aqui, vamos fazer o download A gente vai fazer o download Eu vou arrastar ela aqui pra... pra minha área de trabalho Arrastei ela, o que que eu vou fazer? Vou... com o Shift e o Alt selecionado Vou aumentar proporcionalmente aqui ó Vou dar um Enter Ó, perfeito É... vou vir aqui em filtro de Camera Raw, tá? Aqui filtro de Camera Raw E eu vou começar a tratar essa imagem Eu quero deixar ela preta e branco E uma claridade bem boa Que é no caso uma... é... uma HDR assim ó Quero deixar ela assim, mais ou menos assim Só que aqui ó, saturação Eu vou tirar ela toda ó Tirar ela toda Perfeito O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui ó, arquivos Colocar incorporados E vou fazer o seguinte Vou vir aqui ó, em Downloads Que eu fiz o Downloads Eu vou deixar esses materiais pra você fazer Pra você fazer o Downloads Vou botar essa textura aqui ó Com o Shift e o Alt selecionado A mesma coisa Vou dar um Enter agora aqui ó E o que que eu vou botar? Vou botar modo de visão Ou não A divisão ficou muito ruim Vou ver aqui uma sobreposição pra essa imagem aqui ó A gente vai ver Divisão Tem o Clarear É... É, vou ter que botar a divisão aqui mesmo ó Vou botar a divisão E vou tirar um pouco do preenchimento aqui ó Ó Um pouco do preenchimento E vou deixar ela mais ou menos assim Não tá igual a outra ali Porque aquela imagem ali Eu peguei no Pexels Essa imagem aqui ó Mas eu posso usar ela se eu quiser ó Tá aqui ó Pexels Luiz Quinteiro Então mas eu vou usar essa aqui só pra... De exemplo pra nós Isso aqui Perfeito pessoal? O que que eu vou fazer agora aqui ó Vou Dar um Ctrl G E vou inserir aqui ó BG Que é meu background E o que que eu vou fazer agora? Deem um Enter aqui ó Perfeito O que que eu vou fazer agora? É... Travando porque Vou ter só Mas é de travar Mapa de degrade Eu vou fazer isso aqui ó Vou botar uma corzinha aqui ó Posso botar essa cor Deixa eu ver aqui Aí eu posso ver aqui Que cor eu boto Mais ou menos aqui Uma cor que vai Vai combinar aqui Eu vou pegar a corzinha de lá né Porque lá está Melhor já Vou pegar daqui ó Vamos ver aqui Qual cor eu botei aqui no degradê Foi um azul e um laranja Um azul E um laranja Ó Ctrl C Um azul E um laranja aqui ó Vou dar um Ctrl V aqui ó Ó Quer ver? Vou dar um Ctrl V aqui ó Ctrl V Ó Esse azul aqui já me agradou também né Vamos botar um laranja aqui do outro lado Perfeito Vamos botar aqui Um laranja aqui desse lado Vem aqui Um laranjinha Aqui ó Um laranja Assim mais ou menos Perfeito pessoal O que que eu vou fazer agora? Bora lá O que que eu vou fazer agora? É A gente pode reverter isso aqui também tá? Mas eu vou deixar assim É O que que eu vou fazer agora pessoal? Eu vou É Inserir aqui ó Quero ter uma noção aqui Quero saber É Entendi aqui Não tá certo Perfeito O que que eu vou fazer agora pessoal? Eu vou inserir essa sobreposição aqui ó Atrás do Dave tá? Colocar incorporados Opa Colocar incorporados aqui ó Vou inserir isso aqui ó Vou inserir isso aqui ó Vou Não não é isso aqui É uma fotocopia De fotocopia isso aqui mesmo Isso aqui ó Vou diminuir aqui ó Vou diminuir aqui ó Vou virar horizontalmente aqui Mais ou menos assim Com o shift selecionado ó Virar horizontalmente não Vou Girar um pouco aqui né Pra girar pessoal Você vem aqui ó Dá um ctrl T E gira aqui ó Ó Ó Perfeito né O que que eu vou fazer agora? Vou adicionar meu Dave Leonardo Só que Eu não vou recortar ele tá? Eu vou vir aqui ó Recorta fundo É É Tirar fundo online Quer ver? Tirar fundo Deixa eu ver Esse aqui ó Remove Remove fundo Imagens É Vou vir aqui ó O que que eu vou fazer aqui pessoal? É Se eu fosse vocês Eu 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 pagaria esse programinha aqui ó Pra você que não gosta de fazer recorte né Hoje tá muito fácil Olha só Ela já pede Ela já pega e retira meu fundo ó Só que numa baixa resolução Não é numa boa resolução Vou pegar aqui o Dave Leonardo em PNG E vou botar ele aqui ó Ó Cês entenderam? Com o shift já selecionado Eu vou aumentar ele proporcionalmente aqui ó Dá um enter E vou botar ele aqui pra baixo aqui ó Vou botar ele aqui dentro dessa Desse quadradinho Vou pegar esse quadradinho Vou botar um filtro de câmera raw Vou botar um filtro de câmera raw aqui Vou Escurecer um pouco Aumentar o contraste aqui ó E vou aumentar a claridade aqui um pouco Aqui também tá Ó Aqui mais ou menos assim Perfeito Feito isso O que que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui no meu Dave Leonardo Opa Meu Dave Leonardo Se eu botei ele em preto e em branco É Botei ele em preto e em branco Vou vir aqui ó Filtro Novamente Filtro do câmera raw Também Vou botar ele aqui em preto e em branco Ó É Vou aumentar um pouquinho o contraste aqui dele Aqui A vibração A saturação Quer dizer Eu vou tirar tudo E vou aumentar um pouquinho aqui A claridade dele aqui ó Mais ou menos assim Que eu quero Perfeito ó Perfeito pessoal O que que eu vou fazer agora? Vou botar aqui ó Fome de Deus Fome de Deus Fazer aqui Vou vir aqui ó Dar um control G Vou botar Dave Leonardo Dave Leonardo 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 Dá um enter aqui Vou botar um pouquinho eles aqui pra cima Perfeito E aqui eu vou botar a fome de Deus Ó Fome de Fome de Deus O que que eu quero que você entenda dessa arte aqui pessoal? Pega as técnicas que eu tô usando pra você fazer nos seus projetos Control T Não se prenda a esse tipo de aula aqui né Que é um tipo de aula gospel né Ó Fome de Deus Vou botar aqui mais ou menos Aqui ó Deixar aqui no meio aqui Control A Vou dar um control A Vou botar alinhar o meio Control D E o que que eu vou fazer aqui ó Vou escolher uma fonte top aqui ó Vou botar a Sequel Vou ver aqui se eu tenho a Sequel Vamos ver se eu acho aqui né No meu Photoshop colaborar Pode até ser esse aqui ó Mondo Kane Vou botar ela em branco Fome de Deus Vou tá diminuindo um pouquinho aqui o tamanho dela né Mais ou menos assim Vou botar aqui no meio Ó E o que que eu vou fazer aqui pessoal? O que que eu fiz aqui ó Ó Vamos ver aqui Eu fiz esse efeitozinho aqui ó Que massa por detrás né Então vamos lá fazer aqui também Vou dar um control J nessa minha camada Vou botar ela aqui pra baixo tá E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o preenchimento dela Eu vou rasterizar essa camada Rasterizar esse texto Essa camada na real né Rasterizar Não certo Perfeito Rasterizar essa camada que eu vou dar Dar um duplo clique nela aqui ó E vou Incidir um traçado nela aqui ó Na cor branca Na cor branca Vou botar aqui o traçado em 2% aqui tá bom 2 pixels na verdade E vou dar um control T Ó E vou aumentar aqui um pouquinho aqui ó Perfeito O que que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um control T E com o botão direito Eu vou vir aqui ó Deformar E vai aparecer Esse aqui ó Pra me deformar um pouquinho as letras aqui Olha só que massa Eu vejo muito disso aí Agora nas artes tá O pessoal fazendo esses efeitos Aqui de deformação Eu acho Foda Eu acho muito massa Ó A gente vai deformando aqui Até ficar um Negócio que eu queira né Ó Entendeu? Cara Isso aqui já dá um Um astral massa Pra sua Pra sua arte Entendeu? Ó Vou botar aqui no meio Vou dar um control T Perfeito pessoal O que que eu vou fazer agora? Eu posso também alterar aqui a cor do traçado né Vamos ver se eu encontro uma cor boa aqui né Pra nós Pra nós Ficar com Uma satisfação melhor Mas acho que não tem nenhuma Uma melhor do que Essa branquinha aqui né Que já tá Ali É Perfeito pessoal O que que eu vou fazer aqui agora? Vou botar aqui com o pastor Dave Leonard É Vou fazer o seguinte Vou pegar e vir aqui ó Dar um control T Nesses dois E vou Diminuir um Opa E vou diminuir Isso aqui ó Vou dar um control T Vou diminuir um pouquinho aqui Assim mais ou menos ó É isso que eu queria mais ou menos Isso Perfeito Aqui eu vou botar Com o pastor Com Ô meu Deus Com o pastor Dave Leonardo Leonardo Perfeito Control T aqui Shift Aqui ó E o que que eu vou fazer aqui pessoal? Aqui é o seguinte Aqui eu vou botar a fonte próxima nova É uma fonte que eu gosto demais Tá Ó Aqui eu vou botar a próxima Nova Regular E aqui no Dave Leonardo O efeito de contraste né Que é um dos princípios do design Ó Vou botar em black Olha só Como é que vai ficar Tá em black Vai ficar assim ó Perfeito Olha só Como é que ficou Perfeito né pessoal Ó Opa Dá um Meu Deus Ó Aqui mais ou menos Control A Vou dar um control A Vou alinhar ao centro aqui ó Control D Só que agora eu fiquei Eu vou vir aqui Vou aumentar um pouco aqui Essa questão aqui do próximo Do fome de Deus E o Dave Leonardo Que tá muito pequeno Eu diminui demais Porque ele é a atração principal do show Então Deixou não Do evento né Daí é que a gente bota aqui ó Dave Leonardo Vamos alinhar o centro né Tomara Control D Com o pastor Dave Leonardo Então pessoal O que que eu vou fazer aqui Agora Aqui eu posso botar A data Aqui desse lado aqui ó Se eu quiser Vou botar aqui ó 14 De setembro 14 De setembro De 2020 Que é a data do meu aniversário Tá aqui Vou aumentar isso aqui Botar isso aqui Em Assim ó É Bem assim mesmo Eu posso tá dando uma alteradinha aqui ó Nesse texto aqui 2020 Botar uma fonte mais de boas aqui Um regular Fazendo essas Essas coisinhas assim ó O importante é testar tá O importante é testar Botar mais ou menos aqui Opa Mais ou menos aqui ó Aqui assim E pra mim tá bom assim Perfeito ó Na real vou deixar alinhadinha aqui Com aquele Negócio ali O que que eu vou fazer aqui agora Eu vou inserir Isso aqui ó Colocar incorporados Colocar incorporados Opa Tô aqui no botão errado Toda vida né Ó Colocar incorporados Eu vou inserir Esse filtro aqui Ou pode ser esse aqui Vamos ver se esse aqui vai ficar legal Aqui vamos ver se esse aqui vai ficar legal Ô meu Deus Por isso que eu não gosto de trabalhar com prancheta Por isso que eu não gosto de trabalhar com prancheta Vê se Ó meu Deus do céu cara É ruim trabalhar com notebook sem nós né Colocar incorporados Vou botar esse aqui E eu vou botar esse aqui junto também Todos os dois gente Na real vou botar só um primeiro Só pra ver como é que vai ficar Dá um control menos aqui né Pra não dar aqui problema de novo Vou botar aqui Dá um enter Control T Vou botar aqui também Aqui embaixo Aqui ó Dá um enter E vou botar aqui no modo De Um modo aqui que vai ficar legal Vamos ver É bom Tirar o preenchimento Vou botar aqui pra ver como é que vai ficar Olha só Já achei interessante aqui Só que o problema aqui pessoal É que o Dave não pode ser muito atingido Mas o que eu posso fazer aqui pessoal Pra melhorar isso aqui Eu posso estar inserindo aqui no meu No meu Dave Leonard Aqui ó Quer ver? Control D Eu vou adicionar uma máscara de camada aqui Vou clicar no meu Dave Leonard E vou vir aqui ó Com a ferramenta no pincel preto ó O que que eu faço? Ó Ó Aí o Dave Leonard não é tão atingido Tanto atingido assim Vocês entenderam? Vou clicar aqui Mais ou menos assim mesmo Entendeu pessoal? O que que eu posso fazer aqui agora? Control Shift Alt E Vou dar uma pós-produção aqui Filtro Filtro do Camera Hall E a gente mexe no final aqui da nossa arte Aqui ó A gente bota aqui uma corzinha mais A gente bota Você que sabe É Bota aqui ó Você que quiser botar mais Vamos ver aqui Claridade e textura Como é que vai ficar? Claridade Textura Aqui ó Vocês viram que eu não Eu não copiei nada da outra arte Que eu fiz né Mas É isso mesmo pessoal O negócio é testar Testando que você aprende Olha só E você faz uns efeitos Massa aí na sua arte Praticamente é isso pessoal E Até a próxima aula aí Do nosso canal Beleza? Tamo junto pessoal Valeu pela sua atenção